O MG Record desta semana começa com um caso que assustou comerciantes, funcionários e quem passava pela região central de Governador Valadares. Uma estrutura metálica de uma placa de propaganda despencou na calçada. O repórter Roberto Tomaz, ao vivo, tem outros detalhes. Roberto, você foi ao local hoje à tarde e conta pra gente tudo o que você viu. Boa noite. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record desta segunda-feira. Saulo, no local já estava tudo sinalizado e, graças a Deus, a mão divina, como a gente sempre gosta de falar aqui no nosso jornalismo, abençoou mais uma vez que não teve feridos. Segundo informações, Saulo, foi o vento forte das últimas chuvas e também do calor intenso pode ter provocado o abalo e, hoje, a queda dessa placa, dessa estrutura metálica na rua Israel Pinheiro, no centro de Governador Valadares, como você diz, o coração, onde pulsa o comércio da cidade. E, por muita sorte, Saulo, ninguém passava no momento, já que a placa despencou sobre a calçada. Eu e o cinegrafista Hector Nascimento estivemos juntos lá acompanhando o trabalho de retirada dessa estrutura metálica. O local já estava sinalizado e, em nota, o proprietário do comércio pediu desculpa aos clientes e também que, rapidamente, estaria contornando esse transtorno causado por esse incidente que, graças a Deus, eu reafirmo, não houve vítimas, já que nós estamos no período natalino onde o centro de Governador Valadares, onde fica a maior parte do comércio, tem um movimento expressivo nessa época do ano. É verdade, Roberto. Nessa época do ano, o movimento nas ruas está bem intenso. Por pouco, por pouco, alguém não foi atingido aí nesse incidente, como você bem informou.